Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olá, meus queridos maruxos e maruxes, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E hoje nós recebemos Venceslau. Pra quem não sabe Venceslau, existe um município chamado Presidente Venceslau. Tem 3 mil habitantes no interior de São Paulo. Mas enfim, não é disso que a gente veio falar. A gente vai falar do Vences, que é um artista lindo, maravilhoso, com um coração do tamanho do universo. E hoje ele compartilhou com a gente muitas das dificuldades que ele passou na vida. Muitas vitórias, muitas outras coisas bonitas também sobre a trajetória dele. Acho que foi um papo muito rico. E a verdade é que eu quero muito apertar ele e colocar ele num potão. Porque um potinho não dá, porque ele é muito grande. Isso foi um elogio ou uma crítica? Claro que é um elogio. Ele não, ele é muito grande. Não é uma crítica, ele não escolhe o tamanho dele. Eu quero abraçar o Vences. Quero vê-lo dançar. Quero... Quero vê-lo sorrir. Quero vê-lo sorrir. Mas enfim, pessoal, vamos fazer o jogo do YouTube, aquela coisa toda. A gente precisa pedir pra vocês darem a sua avaliação aí no nosso vídeo. Ou, dependendo do abrigador de podcast, deixe a sua avaliação também, suas estrelinhas, enfim, o que for. E se inscreva no canal do YouTube, porque tá saindo muita coisa legal lá no YouTube, se você tá ouvindo a gente por outro lugar. Beleza? Então, saiu recentemente Batalha de Rabiscos. Confira lá, ficou muito divertido. É um formato novo que a gente testou aí, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na leitura dos recados, beleza? Muito bem, Marquinho. Então, se você, aliás, quiser deixar seu recadinho na garrafa, tem o link aqui embaixo, onde quer que você esteja, deixe seu recadinho que a gente lê sempre com muito carinho, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso show! Tá certo, então. Quanto tempo, ouvindo, se esqueça, saudade do seu abraço acalentador. O melhor abraço que eu já recebi na vida. Chique, hein, cara? Quer dizer, Marcos, tira todos os meus braços. Eu engordei só pra melhorar meu abraço, você fala isso? Uau. É que o Vences, ele te engloba, assim. O Vences, ele tem três metros de braço, né? É que te englobe duas vezes, assim. Exatamente, dá uma volta em mim e uma volta em quem eu tô abraçando também, sabe? Então, ele te consome com o amor dele, com o acalento dele, ele te recebe, ele te acolhe. Caramba, onde você mora mesmo, Vences? Vale a pena viajar, hein? Devia estar lá no Experiences. O que fazer em São Paulo, abraçar o Vences? Exatamente. Só que, então, esse ano eu não me inscrevi, vocês acreditam? Não se inscreveu? Não me inscrevi pra Comic Con, pela primeira vez. Foi por conta... É que assim, o... Só pra deixar por dentro. Eu achei que eu tava começando a pegar o que eu gosto muito de fazer, que é quadrinho, né? Eu gosto muito de quadrinho também. E sempre tava ficando pra última hora, tinha que fazer na correria. Tava virando aquele lance de obrigação já, sabe? Isso eu não queria. Então esse ano eu falei, não vou me inscrever, comecei meu quadrinho já, pra fazer ele na calma, pra fazer ele dar o melhor de mim, pra ir ano que vem me inscrever, pra ver se eu consigo lançar ano que vem. Mas você consegue fazer uma coisa com mais respeito? Fazer, assim, só pra curtir e não precisa desse... Do prazo da CCXP, por exemplo, pra você conseguir terminar um projeto? É porque assim, eu me programo, né? Pra fazer o quadrinho. Só que aí que acontece, chega um determinado período do ano e que começa a entrar frila. Então eu ficava... Eu ficava entre o estúdio, que aí não tem como parar, e ficava entre frila. Então aí era... O frila era algo que comia o tempo do quadrinho. Então aí ficava tudo pra última hora, sabe? Do quadrinho. Mesmo programando, pra fazer durante o ano inteiro, sabe? E aí, realmente, ficava essa correria. Aí eu falei, não, eu não quero estragar esse amor que eu tenho por quadrinho, né? E eu vou sossegar esse ano, pisar no freio um pouquinho, pra fazer com calma esse ano. E ano que vem também, ter o ano todo pra terminar. E se bem que essa história também é uma história grande, né? Toda a história que eu fiz até hoje, geralmente tinha o quê? E até, no máximo, 40 páginas, sabe? Essa nova, eu tô prevendo que seja por volta de 120, 150 páginas, sabe? Rapaz, é o ébrio. Você falou que ia falar uma história, eu pensei que você ia contar a história da sua vida sobre quadrinhos. Falei, ok, vamos lá. Não, porque essa história é longa. Quando eu tinha sete anos? Tinha sete anos de idade. Aquele jovem. Isso me faz lembrar de uma frase interessante que é, a gente pode, a gente consegue tudo que a gente quer, mas não no tempo que a gente quer, né? Às vezes a gente precisa dar uma paz igualada no coração. E como você tá se sentindo em relações? Você é um pouco mais experiente, você já tem mais paciência na vida, né? Ah, sim, tem que ter, né? Precisa. Mas assim, eu não tava só querendo estragar esse amor que eu tenho, assim, sabe? Depois de um tempo, você fica se forçando a fazer algo, eu acho que isso meio que desgasta, sabe? Ah, com certeza. É que assim, toda produção, eu sempre, acontece a mesma coisa. Eu tô no meio da produção, eu fico falando, por que que eu inventei de fazer essa coisa de quadrinho, meu Deus do céu, coisa horrível? Por que que eu invento pra minha cabeça? Só que aí, quando o seu filhinho tá pronto, impresso, dentro de uma caixa, que você abre a caixa e pega ele, sente o papel... Cheirinho de novo. É, o cheirinho eu não posso dizer, que eu não sei se você sabe, Marco, eu não tenho olfato. Puts! Então, esse prazer, eu sempre ouvi falar. Olha o vazio. Essa linda que é maravilhosa, né? Não é tão bom assim, não. Caxias de tinta e tal. Ah, que doido. Você tá na mesa com caramba. Então, e aí, quando você recebe essa lindeza, cara, vem uma emoção, aquela emoção de dever cumprido, aquela coisa bonita que você gerou, tá ali no mundo, pronto pra passar pras pessoas, sabe? É um sentimento que não dá pra descrever muito bem, assim, sabe? Mas é um sentimento muito bom, que todo esse passado que eu ficava lá xingando, por que que eu inventei de quadrinhos, quadrinhos, não sei o que tem, passa e eu fico pronto pra fazer uma próxima, assim, sabe? Tudo que você passou, que você achou ruim, você esquece e você tá novinho pra fazer o outro. Só que dessa vez eu falei, não, vou fazer com calma, é uma história importante pra mim dessa vez, quero fazer com calma, quero poder jogar páginas fora depois que eu terminar, falar, ah, aqui eu podia ter feito desse jeito, sabe? Porque quando você tá na correria, não tem isso, sabe? E aí você fica com aquela sensação também de, ah, que eu podia ter sido desse jeito, que eu podia ter sido daquele jeito, sabe? Sim. E então eu quero ter esse tempo pra mim também, assim, sabe? Ah, que ótimo. Mas eu acho que isso é muito comum, né? Em ilustração e em qualquer outra área, na verdade, mas a gente gosta muito de conversar sobre essa questão do tempo que a gente leva pra terminar uma peça, né, Marquinhos? Será que vale a pena ficar dois meses numa peça, não sei o quê? Pois é. Sempre tem os pós e contras, né? No caso de um projeto, é uma abordagem meio diferente, né? Ah, sim, quadrinho, então. Quadrinho, então. É bastante trabalho. Eu não consigo imaginar o trabalho que é fazer um quadrinho do zero, assim, sabe? Eu queria ter uma ideia, assim, o que que dá mais trabalho no quadrinho pra você ver, em si? Eu acho que é a parte de esboço, assim, sabe? É todo o planejamento de como vai ficar a página, né? Acho que essa parte é a mais dolorosa, assim, sabe? Layout de composição, você diz? Isso. Você pegar, ver se a narrativa tá funcionando, né? De quadro a quadro, pra ver se tudo tá conversando. Essa, acho que é a parte mais difícil. Porque é a parte que você mais trabalha, na verdade, né? Que aí você não gosta do quadrinho, você apaga, faz de novo. O bom de fazer do digital, que você tem aquele recurso de aumentar, diminuir, pra ver se vai funcionar. E às vezes não, às vezes tem que fazer tudo de novo. Eu acho que a parte mais difícil é essa, assim, sabe? E quando você tem uma ideia, a ideia é beleza. Você vai, você não trabalha ela imediatamente, né? Eu, por exemplo, quando eu tenho uma ideia de quadrinho, eu vou começar a trabalhar nele realmente, na parte de desenho, sei lá, um ano e meio, dois anos depois, assim, sabe? Uau! Porque você fica refinando história? Isso. Até colocar ela... É porque, assim, eu tenho um processo que eu comecei a criar agora também, que é porque, assim, os meus dois primeiros quadrinhos, eles não têm fala, né? Não têm diálogo. Era um esquema que eles chamam de pantomina, eu acho que é assim que se chama. Só arte sequencial. E não tinha diálogo, então eu não vi a necessidade de escrever o roteiro em si, sabe? Aí o meu segundo quadrinho, que é o Astromini, também foi no mesmo esquema. Também não precisou escrever roteiro. Já nos próximos, aí teve o trabalho de... Eu adaptei uma música pra quadrinho, uma música do The Special, uma banda inglesa, que a Amy Winehouse era muito fã, e ela regravou uma música chamada Hey Little Witch Girl. E aí eu peguei essa música e adaptei pra quadrinho, só que eu fiz no tempo do Inktober, né? Naquele evento que acontece. E aí eu fiz uma página do quadrinho por dia. E depois, então foi um processo de escrever nem tanto, né? Foi mais do que eu queria contar através da letra. E depois foi separar as letras da música de acordo com a página, assim, sabe? Aí foi aí que eu me envolvi a primeira vez com escrita mesmo. E aí eu vi que era um processo gostoso, um processo interessante. Deixa você se organizar melhor, sabe? E aí no próximo quadrinho, aí eu já escrevi toda a história, que foi do Vampvamp Goal, que também foi o... Eu fiz o Inktober. E aí também teve o Balãozinho, que também achei que foi bacana escrever todo o processo e fazer uma ilustração de acordo com o que estava escrito. E agora, pra esse projeto, que é um projeto grande, aí realmente não tem nem como fugir de escrever um roteiro mesmo. E eu tô pensando aqui, o próprio Balão, do diálogo, ele muda totalmente a tua abordagem de composição, né? Que tem um elemento a mais que você tem que pensar em todos os quadros, praticamente. Sim, isso, exatamente. Faz parte da composição e tem uns lugares chaves pra você deixar visualmente bonito também, né? Que ele não pode atrapalhar, né? E tem que ajudar a contar a história também. Rapaz! Então, tá sendo uma experiência nova, por isso que eu acho que eu também precisei mais desse tempo, sabe? Mas vou ver. Tomara que eu traga algo bonito aí. Ah, cara, eu adoro. O seu primeiro quadrinho é daquele porco que é caçado, né? Isso. Ah, eu adoro. E foi interessante que esse quadrinho, eu fiz ele depois que eu concluí um curso de animação em São Paulo, numa escola que já foi... Aliás, pode ficar falando o nome de marca, de escola, essas coisas? Pode, claro. Fica no pé. Por favor, cara. Não tem problema nenhum. Eu estudei numa escola chamada Arte Academia. Hoje em dia, ela fechou. Não existe mais. Ah, não. Essa não. Essa não pode falar. E aí, e assim, quando você termina um curso de animação, geralmente você tem que entregar um curtinha animado ou um exercício bem feito, assim, de tudo que você aprendeu, né? Você lança o curtinha. Só que aí, eu peguei... Eu já tava com essa ideia. A ideia do dia do porco, ela é muito grande pra você entregar pra um curso, assim, sabe? Eu não tinha essa noção. Eu não sabia calcular direito, assim. Eu achei que dava. Mas não, é muita coisa. Seria muita coisa pra você fazer assim, sabe? E eu falei, por que não fazer um quadrinho? Porque eu fui no meu primeiro evento, que foi no FIC, né? Em 2013, eu acho. Eu falei, eu não quero ir de mão abanando. Como eu já tinha a história, eu peguei e falei, eu vou fazer ela. Eu fiz ela muito rápido também. Foi aí que é onde começou, né? Falei, não. Não pode ser correria, assim. Mas foi numa correria danada. E eu consegui fazer, consegui mandar imprimir. E ficou prontinho pra levar pro FIC. Eu fiquei super feliz, assim, sabe? Mas foi uma ideia pensada pra animação, que virou quadrinho e super funcionou, assim. Ah, que interessante. Cara, você me falando desse universo dos quadrinhos, eu tô imaginando a galera que trabalha pra uma Shoney Jump da vida, que toda semana entrega 16 páginas. Nossa, não, aquele ali é insano. É. É desumano aquilo até, né? Eu penso, inclusive, por exemplo, eu sou muito fã de One Piece. E o E.T. Loda, pelo que eu leio, ele quase não passa nada pros assistentes. Ele é muito centralizador, assim, em relação à arte, sabe? Nossa. E 16 páginas por semana. É muito doido. Ele faz isso há 20 anos. Nossa. Mas eu ouço umas histórias de mangaká, assim. Tem mangaká que fica doente até, né? Opa! Doente, vai pro hospital. Não sei se é como se... Não só em mangá, né? Animação também, né? Tem aquele famoso post de um cara no Kotaku. Aquele site do meu artigo, né? Que ele... O sonho dele era trabalhar com animação no Japão. Animação da ideia tradicional. E aí ele foi. Acho que ele era americano. E ele tava contando como é abusivo, como é explorador, como é escravagista, um negócio. E ele trabalhava no Naruto. Ele animava o Naruto. E tinha que dormir no escritório, assim. Caramba! É. Aí ele falou, poxa, hoje eu trabalho com o que eu amo, porém eu não tenho mais nada na minha vida. Ah, legal. Porém, minha vida... Meio triste, né? É, meio triste. Meio triste. Você tem que... Tem que usar o fluido que você faz em vida também, né? Sei lá. É, cara. A gente recebeu um recado bem interessante há um tempo atrás. De um cara que ele tava falando, poxa... Não sei se você lembra, Marco. Aquele que ele tava falando, poxa, eu não... Eu vejo o pessoal falando que tem que aliar a vida pessoal com a vida profissional. Que não pode só ficar estudando o dia inteiro. Mas eu não me vejo fazendo isso. Eu só me vejo estudando o dia todo. Isso é um problema, sabe? Às vezes a pessoa tem que passar por isso mesmo. Acho que cada um e cada um sabe de si. Mas eu acho perigoso quando a gente mergulha nos estudos e esquece todo o universo. Acho que por um período X, assim, específico, é fazível, sabe? Mas não esquece tudo, né? Já aconteceu isso com você? Não, exatamente. Ah, sim. Eu passei um tempo muito focado, assim, sabe? Era mergulhado na mesa, desenhando o dia inteiro. Eu lembro que familiares até brigavam, assim, vai sair, vai jogar bola, vai fazer alguma coisa. Mas, assim, quando você é jovem, você meio que até aguenta, né? Mas, ainda mais quando você tá aprendendo. Então, aquilo é um mundo que você tá descobrindo. Então, é gostoso demais, assim, sabe? Não é saudável, realmente, mas é gostoso demais. Mas, realmente, eu passei por isso. E deu até problema de saúde em mim, assim, sabe? Que eu paralisou, sabe? Metade do meu rosto, assim, sabe? Sério? Sério. É porque, assim, eu trabalhava num estúdio. Aí, minha irmã tinha... Ela abriu uma banquinha de jornal. Aí, eu ia lá, ajudava ela. Eu me estressava muito no meu emprego. É outra coisa que você não pode deixar... Se estressar fácil, assim, né? E eu me estressava muito fácil. E aí, eu trabalhava nessa banca que eu ia fazer. E depois, ainda, corria pra casa pra ficar praticando, pra ficar estudando, sabe? E aí, até que chegou um momento que eu acordei de manhã. Estranhamente, eu piscava um olho. Era o outro que respondia, assim, sabe? Caraca! Não sabia até da dimensão disso, né? E aí, eu fui trabalhar no mesmo dia ainda. E aí, eu cheguei e falei pro meu patrão. Nossa, que estranho, né? Tem alguma coisa estranha no rosto? Porque eu tô falando aqui, parece que eu tô meio arrastado, assim, sabe? Tá meio arrastado. Ele... É, velho, você tá meio estranho esse negócio aí. A sua boca do lado de cá não tá mexendo, assim, sabe? Ela tá meio caída. Caramba! Na hora que ele falou isso, bateu aquele desespero. Eu falei, eu vou no hospital agora. Eu corri no hospital. Assim, por sorte, era bem próximo de onde eu trabalhava. E aí, já me colocaram na maca. Falou, não, deita aqui. E aí, eu comecei a ficar mais nervoso ainda. Ela falou, calma, tá tudo bem agora. Se fosse acontecer algo pior, já teria acontecido. E aí, foi a vez que eu fui atendido mais rápido, assim, no hospital, assim, sabe? Eu cheguei e já fui atendido, mas... Nossa Senhora! Aí, mandaram pra um postinho. Tudo aconteceu aqui em Paulínia, né? E aí, no postinho foi onde me medicaram, passaram alguns médicos, né? E aí, depois de, sei lá, quase um mês, isso depois, sei lá, depois de 15 dias que tinha paralisado, começou a dar sinal que ia voltar já, sabe? Ia poder mexer a sobrancelha, a boca já tava voltando normal. Depois de um mês, não deu sequela nenhum. Rapaz, e você... Isso foi devido ao estresse mesmo. Isso. Aí, ele falou que foi isso. Ele falou, você tem que... Médico. Palavras do médico. Vou até passar adiante, até. O corpo, ele... Ele tem um limite. E que se você passar esse limite, ele vai te cobrar de algum jeito. Ele vai se automedicar a não trabalhar mais, sabe? Alguma parte vai trabalhar pra poder bancar aquilo que você puxou dele. Exatamente. E aí, ele, no meu caso, parou literalmente, né? Ele falou, não, chega. Sossega o faixa aí. Aí, foi onde eu dei uma maneirada, assim, sabe? Foi importante que, depois disso, se eu tô num estúdio, dificilmente eu pego o frila pra fazer também, sabe? Pego só quando a grana é bacana ou o projeto é legal. E aí, eu pego isso. Mas, assim, hoje em dia eu fico meio seletivo, sabe? Quanto a frila, pra não passar por isso de novo. É, às vezes na vida a gente tem que passar por certas coisas, né? Pra mudar de novo. Ia ser muito bom se a gente aprendesse sem ter que viver algumas coisas, mas... Exatamente. Aí, eu espero também que as pessoas aprendam ouvindo a experiência de outras pessoas também, né? Isso é tão importante, porque... Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido um caso próximo, sabe? De alguém que sofreu diretamente com esse desgaste, cara. E é muito importante você ter trazido isso aqui no episódio. Nos episódios, acho que ninguém falou disso, né, Rick? Não, não dessa maneira, não. Nossa, o meu foi trecho. E eu conheço algumas outras histórias, não vou citar nomes, mas que foi pesado também, assim, sabe? Não chegou da paralisia facial, porém, começou da ataque de pânico, sabe? Começou a ter um lance de depressão até, sabe? Porque geralmente o artista esquece essa parte que precisa ser feita, que é a parte do lazer, a parte de se divertir, sabe? Cuidar do próprio corpo, né? Isso aí, exatamente. Isso pode causar um mal e, às vezes, pode ser um mal irreversível, né? Eu acho que eu tive muita sorte, assim, que o meu voltou. Só que tem casos que tem sequelas, né? Eu vi pessoas que teve paralisia facial que, sei lá, às vezes a boca ainda é meio torta, demora bastante pra voltar. E tem casos que nem volta, né? É. Fica sempre pra sempre, então acho que realmente é importante. Assim, o bom que eu também era mais jovem, então foi... Foi... Deu pra se recuperar bem, mas poderia ter sido, sei lá, poderia ter sido deixado marcado assim mesmo, sabe? Sim. Uh! Caramba! É uma coisa que a gente sempre tenta fazer, uma coisa que a gente até vai tentar fazer mais, assim, em relação ao Icone, que é lembrar do lado divertido de fazer arte, sabe? Aham. A gente sempre foca bastante em papos importantes de se ter, como esse que a gente tá sendo agora, mas eu acho importante lembrar do lado divertido também, né? Se a gente esquece do porquê a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, ocorre um risco muito grande daquilo se tornar obrigação, que nem você comentou do FIC, eu achei muito nobre da sua parte, negar a oportunidade de ir pra CCXP esse ano com um quadrinho novo, pra fazer as coisas do jeito nos seus termos, né? Isso é importante, isso demonstra muita maturidade. Eu acho que é uma parte pra não perder isso, né? Pra falar dessa diversão, né? De você ter prazer no que você tá fazendo sem sentir que isso é uma obrigação, sabe? E... E eu gosto muito de fazer quadrinhos, sabe? Desde molequinho, assim, eu gostava muito dessas duas áreas, assim, sabe? Apesar de quando eu era criança, não tinha... Não existia a indústria de animação, ela era muito embrionária, assim, sabe? Ela não existia praticamente. Não tinha... Não tinha uma indústria mesmo, sabe? Como tem hoje. Hoje o nosso mercado já... Hoje em dia, quem fala, ah, quero ser desenhista, tem onde olhar, né? Você vê vários estúdios aí, várias produções brasileiras na televisão. Então, você tem um... Onde olhar? No meu caso, eu só fazia por puro hobby, porque eu gostava, assim, sabe? Porque eu não tinha uma visão. Porque, assim, na minha época, ou era Maurício de Souza, trabalhar com quadrinho, ou era o... É um estúdio grande, não é grande hoje em dia, né? Mas ele era muito focado em animação tradicional. E eles produziam até sério, como Aladdin, que foi produzido aqui no Brasil. Então, eram os dois... Eram os dois focos que você tinha quando você queria ser artista pra se olhar por horizonte, assim, né? E na minha época, pra animação, não tinha nada e só tinha quadrinho. Então, desde pequenininho, eu sempre levei essas duas coisas, essas duas paixões, assim, sabe? Quadrinho, animação, quadrinho, animação, quadrinho, animação. Graças a Deus, apareceu uma indústria onde eu posso trabalhar, o meu gosto por animação. E, paralelo, também foi... O quadrinho independente foi ganhando um espaço, assim, né? Então, o artista independente podia pegar suas ideias, não precisava estar dentro de super-heróis, que tinha bastante na época, né? Hoje em dia, você pode criar qualquer tipo de história que vai ter público pra isso, sabe? Então, foi uma coisa que... Falei, putz, dá pra levar os dois, sabe? Dá pra brincar com os dois, assim. Cresceu bastante, gente. Hoje em dia, vamos vivendo uma época linda, assim. Tem muita coisa pra melhorar ainda, porém, tá? Aquele lance do passo é de cada vez, né? Estamos indo. É. Estamos caminhando. Tá indo pra frente. Tá indo pra frente. Que é o importante. Tá indo pra frente. Todo esse papo aqui também fazendo... Deixa eu me perguntar uma coisa. Surgiu uma curiosidade. Como que você faz hoje, Vinicius? Pra manter a tua sanidade, então? Cara, primeiro que, assim, eu sei que desenhar é a minha paixão. Fazer quadrinho é a minha paixão. Fazer animação é a minha paixão. Então, isso já ajuda muito a manter a sanidade, assim, sabe? Uhum. Isso já é uma super força pra isso. E agora, eu tento, mesmo fazendo frila, e mesmo quando eu tô apertado, eu tento ainda tá com a cabecinha lá maquinando, já alguma ideia, algum roteiro novo. O que me ajuda muito é fazer o projeto pessoal, assim, sabe? Acho que isso ajuda bastante a manter a sanidade. E saber que quando eu terminar aquele frila que tá corrido, eu vou poder... E é estranho isso, né? Minha válvula escapatória, geralmente, é fazer desenho também, sabe? Então... Assim, quando eu falo meu desenho, é o meu projetor... É... Pessoais, né? Sim. Então, eu acho que isso... É meio estranho falar isso, né? Que... Você quer fugir do desenho do frila pra ir pro seu desenho, assim, né? É... É meio louco isso. Desenhista é assim mesmo, cara. É meio... Você pode trabalhar pra estudar desenho, assim. Tipo, você fica desenhando literalmente o dia inteiro. É foda. E eu acho que é isso. Mas também tem outras coisas, né? Que é, sei lá... Que é o clichê, né? De assistir série, ver Netflix. Eu gosto muito de ir no cinema, sabe? Principalmente na época do Oscar. Todos aqueles filmes lá que o pessoal acha muito chato, sabe? O melhor filme. São os que eu sou doido pra ver, assim, sabe? Opo cinema. Então, quando tem o Corrida do Oscar... E assim, o bom que agora, esses últimos anos, não são cinco indicados mais, né? Agora são dez, são nove indicados. O melhor filme. Então, tem uma gama maior de filmes pra ver. Então, eu gosto muito de ir no cinema. Música também, eu gosto bastante. Então... Dançar, gente. Dançar. Pelo amor de Deus, dança. Dança. Ah, o Vences é um dançarino absurdo. O que é isso? Você tá treinando algum tipo específico de dança? Cara, eu sou tipo Matrix, que já veio tudo embutido, já? Só tudo ao mesmo tempo, né? Só tudo ao mesmo tempo. Hoje em dia tá até perigoso que eu fico sambando em música, sei lá, em rock, manja? É uma batida. Nossa, aqui, ó. Dá um samba, manja? É sério, Smith. Aqui dá um samba bom. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tchá, tchá, tchá. É muito doido, né? E é legal o ritmo de música, que é isso, sabe? Chega um momento que você, realmente, você cansa de ficar no mesmo passo por um determinado ritmo, sabe? E aí você quer inubar, dançar um pouquinho. Então, é uma mistureba, assim. Eu não sou profissional, não faço curso nem nada, mas eu gosto de sair pra balada pra dançar, sabe? Não só um tipo de balada, tipo, você tem um, sei lá, um sambinha, eu gosto de pagode, eu gosto também, sabe? Assim, hoje em dia não dança tanto, assim, porque o pagode hoje em dia tá meio difícil de ouvir, mas... Não acontece mais naturalmente, né? O seu gosto vai melhorando, né? Vai mudando. Porque antigamente, é porque assim, eu tenho quatro irmãs. Então, imagina, tem uma irmã que gosta muito de funk, tem uma que gosta muito de pagode, tem que gosta de sertanejo, tem que gosta de rock. Então, eu cresci, e eu sou o mais novo dos cinco, né? Quatro irmãs, somos de cinco. E aí, então, eu cresci ouvindo de tudo, assim. Então, hoje em dia, eu tenho... Eu sou bem eclético, literalmente, assim, sabe? Às vezes tá tocando funk, eu sei a letra do funk, às vezes tô tocando forró, eu sei a letra do forró, do sertanejo, mas... Foi por conta dessa... Cultura que me... Tipo zero. Tipo zero, exatamente. Então, aí, hoje em dia... E assim, minha família também curte muito... É uma família bem animada, assim, sabe? Então, tem... Tem festa, você vê todo mundo dançando, até minha mãe, que é bem velhinha, ela tá lá no meio, dançando. Então, o gingado vem de família, assim, sabe? E se a batida é boa, não importa que estilo seja, sabe? Até o esquela se remexer um pouquinho. Ah, cara, é muito legal que sim, eu vejo a tua personalidade no teu trabalho, é muito interessante isso. Ah, que bom ouvir isso. É verdade, é verdade, sim. Essa tua espontaneidade, esse ar divertido, sensual que você tem. Pelo amor de Deus, se eu tô falando alguma besteira aqui, gente, corta depois isso daí, hein? O quê? Que besteira. Eu falei alguma besteira aí. Pelo amor de Deus, não deixe isso no ícru, não, hein? Olha a pena. Historicamente, no podcast, a gente não faz cortes, tá? Então, assim, corta. Jesus Christ, né? A gente vai cortar só aquela parte do calypso mesmo, tá bom? Calypso! Tá, né? Olha. Cara, mas não era não, né? Teve uma época que... É porque, assim, eu sou o mais novo de quatro irmãs. E aí, eu tenho, pra você ter uma ideia, eu tenho 22 sobrinhos. É que algumas sobrinhas já tiveram filho. 22 sobrinhos. Ao todo. E tem um no forninho, né? Então, fora a fase das irmãs, você pega os gostos musicais dos sobrinhos também, né? Porque a família aqui tenta ser bem política e deixar tocar o som de todos os gostos, assim. Até do cunhado, que gosta de um amado batista, né? Isso é muito difícil. Mas tá lá. Rola também, às vezes. Então, você acaba pegando o gosto dos pobres sobrinhos. E tinha uma sobrinha minha que era muito apaixonada por calypso. Ela era muito apaixonada. Então, gente, nem do calypso eu fugi. Você vê, é todos os gostos mesmo, assim, sabe? Caramba, deve ser muito doido uma família tão grande assim, cara. Cara, imagina nas festas, mano. É criança pra lá, é criança pra cá. Criança gritando. Criança brigando. E criança, assim, a família já fala muito alto por natureza. E a gente não conversa. A gente fica gritando aqui, sabe? A gente grita um com o outro. Então, teve uma época que eu fiquei muito tempo em São Paulo, né? Eu tava sem condições de vir pra Paulínia por conta da correria de frila, né? Sei lá, eu acho que eu fiquei um mês, talvez, sem vir pra Paulínia. E aí, eu cheguei aqui em Paulínia, na casa da minha irmã. Foi um dia que reuniu praticamente a família inteira, assim, sabe? Os 20 sobrinhos, os materninhos. E aí, gente, era aquela barulheira. Correria, criança gritando, criança chorando, criança correndo. Uma com pau, outra com chinelo, uma atrás da outra, sabe? E aí, tipo, era aquela gritaria. E os adultos também gritando por conta da gritaria das crianças. Então, tem que falar muito alto, né? E aí, os adultos também gritando, fazendo barraco. E aí, eu sentei no sofá. Sabe? Quando aquele respiro. Eu falei, caraca, eu tô em casa, sabe? Foi uma sinfonia. Não chegou bem nesse vídeo. Foi uma sinfonia gostosa, assim, que eu sentei aliviado. Falei, nossa, eu tô em casa, anjo. Com toda essa gritaria, toda essa confusão acontecendo. Eu consegui respirar aliviado. E aquilo me fez bem, assim, sabe? Família faz bem pra caramba, né? Faz, cara. É interessante porque você teve a experiência de morar longe deles por um tempo, né? Você se sentiu em casa, morando longe? Como foi pra você? É que, assim, como a família foi sempre grande, era difícil ter um momento pra si só, sabe? Que é algo que eu acho que é importante também, né? E quando eu fui trabalhar fora, eu achei que eu ia sofrer muito por conta disso. Falei, putz, eu sou bem apegado à família, assim, sabe? Então, se eu for pra lá, provavelmente eu vou sofrer bastante. Só que não foi isso que aconteceu, sabe? Eu realmente descobri essa outra parte do seu tempo, do seu momento, sabe? Ter um tempo pra si mesmo, sabe? E aí, isso eu achei bom, sabe? Eu gostei também. Eu gosto dos dois hoje em dia. Realmente tem aquele momento que eu preciso. Pra você ter noção, assim, o meu tempo pra mim hoje, às vezes se resume a ir no cinema sozinho também, sabe? A ir no shopping sozinho, pra fazer tudo do meu tempo, sabe? Pra não ter ninguém me interessando, ninguém falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É um momento pra mim também, assim, sabe? Meu momento de lazer sozinho. Eu acho que é importante também. Então, foi algo que eu aprendi saindo de casa, né? Saindo aqui de casa, que eu falo do núcleo familiar. Apesar de ser São Paulo, que é pertinho, foi um momento muito bacana, assim. Eu consegui levar as duas coisas aí de boa. Eu sinto, quando eu tava em São Paulo, eu sentia falta de Paulinha, né? E quando eu tava aqui em Paulinha, às vezes sinto falta de São Paulo também, assim. Só pra esse momento que eu tenho. Não que não dê pra ter esse momento aqui em Paulinha. Dá pra ter, mas aqui é mais difícil, né? Aí você tem que se trancar no banheiro. Aí eu me tranco no banheiro. Eu não vou sair daqui de jeito nenhum, não. Eu preciso de ver o que eu tô azedo. Vocês vão ficar aí na sala. Na sala me deixa. Mentira, mas é uma coisa orgânica, assim. Que a família mesmo, sei lá. Às vezes rola esse tempo automaticamente, sabe? Não precisa chegar ao ponto de... Nossa, se tiver o barulho aí, é a sobrinha destruindo aqui. É a minha sobrinha da Santa Calibra. Ela tá da Santa Calibra. Então, chega um momento em que fica automático, né? E não precisa ficar falando... Dá licença, eu preciso do meu tempo. Pelo menos aqui não tem isso, assim, sabe? Nem da minha parte, nem da minha parte. Se bem que eu tenho um sobrinho que ele é bem antissocial, assim. Então, às vezes, ele quer sempre ter o tempo dele, assim, né? Então, aí ele se tranca. Mas também ele é adolescente, né? O adolescente tem essa fase rebelde, assim. Então, ele fica lá, trancado. Aquela fase... Odeio o mundo, odeio a vida, sabe? Odeio as pessoas. Como a gente sabe o que é fase... Ele foi o primeiro sobrinho da família a ser assim. Que, geralmente, o pessoal... Tudo pra frente, tudo espontâneo também. Tudo da... Da confusão. E aí... E só esse que saiu diferente, assim, sabe? Não, fora da forma. Forma dele de mentar comum. Mas isso é bom também, né? Isso é muito bom. A diversidade é ótima. Imagina se todo mundo fosse igual, que tristeza. Nossa. E o bacana é que a família inteira é barraqueira. A família inteira gosta de gritar. A família inteira não é um dissociar. É tudo pra frente. E só que cada um é da sua maneira, assim, sabe? Cada um é do seu jeito. Até as criancinhas, assim, que você pega hoje em dia. Elas são também... Cada um tem a sua personalidade, né? E é legal você lidar com isso, assim. É bacana. Você vê esse crescimento, sabe? Então, eu sou muito... Amo muito minha família por conta disso, assim, sabe? Meu família é muito rich. Eu tenho enxergado a vida, assim, como um movimento de inspiração e expiração, sabe? Que você inspira tudo que tá à tua volta. Você se... Você fica pra dentro. Você entra no introspecto e depois você expira e vai pra fora, né? E você fica fazendo esse momento de respiração, de vai e vem, né? Eu senti isso muito na minha ideia recentemente. Eu tava... Mês passado a gente tava em Curitiba. E lá tem muita gente que gosta, assim. Então, foi um dos primeiros lugares que a gente foi morar por um mês que tinha... Que a gente saía pra caramba, via amigos e etc. E agora a gente tá em Montevideo, no Uruguai. E aqui não tem ninguém. Então, foi um momento de inspiração, de inspiração, sabe? E é interessante fazer esse movimento, porque aí você pode assimilar as coisas também. Então, eu acho legal essa... Ficar fazendo essa troca, né? De agora eu tô fora, eu tô com as pessoas. Agora deixa eu... Deixa eu... Vim pra dentro um pouquinho. Agora sai de novo. Agora eu vou pra dentro um pouquinho. Né? A vida é sempre na valsa, não é, Vences? Sim, tem que ser, né? Precisa ser, assim, né? Isso é importante. Tudo ser. Legal, cara. Calma vivente. Calma vivente. Gente, eu nem perguntei. Já tava valendo já? Toda essa conversa já tava valendo? Não, na verdade a gente vai começar agora, não. Brincadeira. Já tá rodando por bastante tempo. Eu falei, putz, sempre falando. Nem me apresentei. Nem deixei você se apresentar. Fala um pouquinho de vocês, minha gente. Fala, Marcos. Fala um pouquinho de vocês. Eu não, cara. Sou de assílio. Ai, não sei. Quer saber? Eu sei, queridinho. Hoje eu quero saber. Meu Deus do céu. Cara, o que você sente que mudou, assim, de uns 10 anos pra cá, assim, na tua postura em relação ao teu trabalho? E de que maneira isso te ajudou a ser uma pessoa mais equilibrada? Essa pergunta é boa. Cara, antes de trabalhar com animação, eu acho que eu era meio... Era meio, não. Eu era muito rebelde. Eu era muito rebelde. Eu tinha muito essa força de querer brigar pelo melhor sempre, assim, sabe? Eu não entendia muito o lado... Ou não queria entender, também, o lado do estúdio, por exemplo, sabe? Como eu trabalhei muito estúdio, então, quando vinha... Tem estúdio que adota umas políticas bem no seco e no cru, assim, fica muito... É muito feio, assim, na minha visão, assim, sabe? Por exemplo, tinha grupo, tinha um estúdio que eu trabalhei que tinha política de... O cliente não pagou bem, não vamos dar o nosso melhor, sabe? E, naquela época, eu acreditava muito no... Que você só evolui se você dá o máximo de si sempre pra você ir aprendendo coisas novas, né? E você ia poder ir aplicando. Então, tinha muito essa visão. Eu queria muito defender isso. Só que, assim, nesses 10 anos de experiência em estúdio, eu acho que eu cresci muito nesse sentido de entender o... Todo lado por trás de uma produtora, por exemplo. Você vê que os caras não... Em alguns casos, né? No meu primeiro caso, não foi bem... Mil maravilhas. Mas, depois que eu fui pra São Paulo, nos estúdios de São Paulo, eu comecei a entender bem esse lado da produtora, também. De... Que tem um limite, né? Até onde ir na produção, sei lá, de uma série. Aham. Envolve gastos, envolve outras pessoas. Pois é, porque nem sempre é maldade, né? É só porque custa muito dinheiro e a produtora não se manteria se ela tivesse só um pensamento altruístico. Queria o melhor, queria sempre o melhor, mais bonito, mais foda, sempre. Realmente não é... E aí, realmente limita um pouco. Lógico que é nessa parte que a criatividade ajuda muito. E você vai pegar aquele pouco e transformar esse pouco em algo bonito, né? É, e se virar. Em algo funcional. Então, eu acho que essa foi a minha maior evolução trabalhando em estúdio ao longo desse tempo. Porque eu brigava muito, assim, sabe? No último estúdio que eu trabalhei, a gente ficou numa produção de série por dois anos e meio, assim, sabe? Isso porque eu entrei seis meses depois que eles tinham, de fato, começado a produção. E aí, quando eu entrei no estúdio, eu falei, vou entrar com essa cabeça, vou abraçar o projeto, que é uma coisa que eu também não tinha, sabe? Eu não tinha essa de abraçar o projeto. Eu nunca encarei. Tudo que eu fazia, eu não encarava como algo meu, assim, sabe? Era algo que eu tava fazendo pra outra pessoa. Isso, querendo ou não, vai te limitar também como artista, sabe? Porque daí você não vai querer dar tantas ideias, isso é ruim, sabe? E a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, não, vou abraçar o projeto. Vou abraçar o projeto, agora esse projeto é meu também, sabe? Foi onde eu comecei a brigar muito. E aí, eu conheci uma mulher, cara, que foi a divisora de água na minha vida. Ela chama Beatriz Colas. Tomara que ela escute isso. Porque no começo, mano, eu brigava. Eu fazia muito barraco, assim, sabe? Ela tentava me explicar isso, sabe? De, olha, tem um valor, tem um valor de produção. Se a gente não obedece isso, se a gente não entrega nesse tempo, você vai estourar o valor, porque você tá pagando um tempo a mais em cima de uma coisa. Porque ela falou assim, não adianta você fazer um prop lindo, bonito, fantástico, todo mundo vai ficar babando e aparece, sei lá, 5 segundos de tela e aí você não entregou a sua demanda. enquanto você precisa entregar, sei lá, 50, 20 props, sabe? Sim. Isso não é produtivo. E aí, a gente brigava muito. Eu falava pra ela, você não vai estragar minha arte, eu não vou deixar minha arte mesmo, é por causa de você. Era uma briga, assim. Era uma briga sempre dentro do trabalho, assim. Ninguém lembra do pessoal, acho. Tá, tá. Cara, e ela teve muito trabalho comigo, assim. Hoje em dia eu vejo o quanto que eu precisava aprender, assim, sabe? Porque o artista, ele pensa que é só a parte da arte, que sim, é importante. Mas quando você tá dentro do estúdio, você tá somando pra uma equipe, sabe? E essa engrenagem tem que rodar, essa engrenagem tem que funcionar. E a Bia foi a mulher que me sacudeu, assim, falou, acorda pra essa vida, rapaz. Vamos lá. Porque agora você tem que unir talento e dentro de uma produção. E essa parte foi a mais difícil que eu acho que eu custei um tempo pra aprender. E que hoje em dia eu entendo, assim, sabe? Se bem que toda vez que eu trabalhei no estúdio, eu sempre fazia parte da equipe de arte. E no último estúdio onde eu trabalhei, me deram, assim, confiaram no meu trabalho e me colocaram como supervisor. A partir do momento que me colocaram como supervisor, que você tem que olhar o trabalho de outros artistas, e aí você tem que adequar aquilo pra dentro da série, foi aí que começou a abrir meus olhos, foi aí que eu comecei a realmente começar a trabalhar esse lado de produção versus artista, assim, sabe? Que não devia nem ser versa, sabe? Devia ser mãozinhas dadas, assim, sabe? Então, eu acho que esse crescimento que eu tive foi mais nessa parte, sabe? De entender que tem um custo, né? Tem um prazo e você precisa pegar toda a sua expertise e ser criativo de colocar dentro desse custo, dentro desse prazo, fazer algo que você fique bem, né? E que funcione, né? Que funcione pro mercado. Então, eu acho que eu cresci muito nesse sentido de... Agora eu tento olhar em todas as perspectivas, assim, sabe? E ter essa visão nova de outros horizontes, de novas perspectivas, te faz crescer como artista também, sabe? Até na produção própria, assim, sabe? Então, acho que essa foi uma das minhas maiores aprendizadas e evoluções que eu senti nesses últimos 10 anos, sabe? E o bom que te tira uma ansiedade de fazer as coisas do teu jeito, né? Tira a perspectiva das coisas serem da maneira que você gostaria que fosse, né? A parte que eu falei que eu abracei o projeto foi bom, porque eu quis dar o meu melhor sempre. Porém, não foi tão saudável por conta dessas brigas, sabe? Como era eu, aquilo, queria que fosse o melhor jeito possível. E não é bem por aí, meu jovem gafanhoto. Você tem que se adequar à realidade do momento ali, sabe? E hoje, de alguma forma, você passa isso pra frente, assim? Você percebe isso em quem tá começando também, com quem você tem que lidar hoje em dia? Cara, sim. Eu vejo muito de mim outros artistas mesmo. Mas eu vejo, assim, que é que eu sou muito cabeça dura, sabe? Eu vejo que o jovem hoje, ele tem essa cabeça mais... Que papo de velho. Mais maleável. Ele tem essa cabeça mais maleável. Ele tá ali afim de colocar toda a sua energia no projeto. Mas eu acho que quando você senta com ele, eu acho que eles são mais fáceis de lidar do que com vences, gafanhoto e... Então, sim, tudo que eu falo, eu sempre falo isso, sabe? Que é importante, sim, que ele dá o máximo de si, porém, dentro da realidade do estúdio, onde você está, assim, sabe? Então, e eu acho que isso tem que casar pra... Porque, assim, querendo ou não, quando você entra num estúdio de animação, você vai ficar lá, sei lá, dois anos. É que esse foi, eu acho que foi além do normal que eu fiquei, na verdade. Era uma série grande, 52 episódios. Só que, por exemplo, o primeiro estúdio de entrei foi na Split, aquela Split linda. Eu fiquei lá dez meses. Então, foi teoricamente rápido. Então, às vezes tem pouco tempo numa produção de série pra evoluir, assim, sabe? Então, os jovens, é isso, eles têm essa... O bom é que, hoje em dia, eles se moldam mais fácil pro projeto. E aí, é isso, é isso que é onde eu ia chegar. E eles cabem dentro desse tempo que, geralmente, é curto, sabe? Pra resumir, é isso. Muito bom. E uma coisa que eu gosto muito é o seu estilo de desenho, que é muito próprio o seu, assim. Eu adoro o seu estilo. As coisas que você pratou, é lindo demais. Como que você faz pra encaixar isso na demanda dos outros? Os outros te procuram por causa dele? Ou eles só observam que você é um ótimo artista e você tem a capacidade de se adaptar? Cara, eu acho que conta, sim, você... É que, assim, eu trabalhei em dois estúdios, né, pra animação. Foi na Split e na Oca Animation. Na Oca, eu sei que eu fui por conta do meu estilo. Mas não que eu fosse pegar meu estilo e colocar na série, sabe? Tanto é que ele já tinha lá o Rainer Alencar, que tava trabalhando na criação do design, junto com o Alexandre Augusto Ferreira. Cara, que é um cara monstro. Aliás, eu surpreendi que vocês falarem com ele também, que ele é um monstro escondido, assim, sabe? E aí foi o Alexandre que me achou. Foi por conta do Dia do Porco, aliás. Eu fiz um lançamento na Gibiteria. Infelizmente, também fechou esse tempo agora. E aí ele foi no lançamento do Dia do Porco, ele curtiu o meu trabalho. E aí ele vinha, a gente vinha namorando. Ele vinha falando que gostaria de trabalhar comigo, gostar do meu trabalho. E aí foi ele que me indicou lá na Oca, né? Então, foi por conta meio que do estilo. Só que chegando lá, eu me adaptei ao estilo que já tinha sido desenvolvido, né? Ele tava há seis meses já junto com o Rainer. E no sítio também foi a mesma coisa, né? No sítio, os estilos meio que se conversam também, né? Então, pelo menos eu tive a sorte de serem estilos parecidos com o que eu já faço. Não precisei ter toda uma mudança, assim, sabe? De estilo, personalidade. Geralmente era o que eles precisavam já, sabe? E meio que conversavam. Então, pra mudar o estilo foi fácil, assim, sabe? Foi tranquilo. Não precisou de muito tempo. Quando que você... A gente sempre gosta de falar disso. Quando que deu o clique do... Falou, nossa, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer mais disso. Em relação ao seu estilo. Quando você falou, poxa, é isso. Gostei disso. Caramba. Ah, você falou do estilo, né? Eu não lembro exatamente quem me disse a importância de ter um estilo próprio. Não sei se foi meu professor aqui em Paulinha, quando eu tava... É que, assim, desde pequeno eu sempre fui fã de quadrinhos. Só que eu nunca gostei muito de quadrinho americano, sabe? Ouvi um monte de gente falando, meu Deus, cara, assim... Eu nunca gostei muito de quadrinho de super-heróis. É uma coisa meio estranha, até. E aí, porque eu gostava muito de Disney, Que saía muito aqui no Brasil, nas bancas. E Turma da Mônica. Então, você tinha só esses dois estilos. E tinha as animações também, que eu amava. Desde pequenininho, eu lembro que eu gostava muito de assistir filmes. Gostava muito de assistir animação. Então, eu meio que fui moldando o meu trabalho em cima de animação. Que eu assistia. E aí, foi no quadrinho que eu encontrei o meu meio de fazer a minha animação. O meu cinema. Eu tô usando aspa aqui. Não sei porquê. E aí, foi o jeito que eu encontrei de fazer o meu filme, assim. Vamos se dizer. Foi fazendo quadrinho. E aí, depois de um tempo, começou a ser lançado no Brasil os mangás. Começou com o Dragon Ball, que eu era super fã já, desde a televisão. E aí, foi onde eu conheci o nome Akira Toriyama. E aí, foi onde eu falei. Putz, eu quero desenhar que nem esse cara aqui, ó. Quero fazer igual a esse cara aqui, sabe? E assim, por muito tempo, eu queria desenhar igualzinho o Akira Toriyama. Queria fazer igualzinho o desenho dele. E aí, quando eu apresentava o meu trabalho, então, você olhava assim. Só que assim, era o Akira Toriyama. Aquele Akira Toriyama é redondinho, sabe? Sim, sim, sim. Depois de um tempo, eu fui desgostando de Dragon Ball, justamente porque ele foi mudando o estilo dele. E ele foi perdendo toda a graça que ele tinha, né? Porque no começo de Dragon Ball, pode ver que ele era divertido, tinha aventura, né? Tinha as brigas, que era bacana de ver também. Mas ela somava a um outro todo, né? Que era aventura, que era comédia. E aí, tinha essa pegada de luta. Então, o Akira Toriyama, que me fez dar esse estralo, foi o do começo de Dragon Ball, que é o mesmo do Dr. Slump, que eu vim conhecer depois. Também, hoje em dia, eu sou muito apaixonado por Dr. Slump. Eu falei, eu quero desenhar como esse cara. Porém, teve um outro artista japonês que me influenciou muito, que foi Yoshiko Sadamoto. É o autor de Evangelion. E eu curtia demais o estilo dele. Eu também falei, não, eu não quero desenhar como aquele Atoriama, não. Eu quero desenhar como esse cara. E aí, foi bem na hora que eu comecei a entrar no mercado. No tempo, não tinha um mercado de... Não tinha um mercado de animação. Só que eu entrei num estúdio, uma agência de publicidade e propaganda. Eles focavam bastante em ilustração. E aí, o cara falou pra mim. Então, mangá é legal, é bacana, é bonito. Só que, infelizmente, não é bem aceito aqui. Cara, foi um choque pra mim, assim, sabe? Como assim? Que preconceito é esse? Ele falou, infelizmente, é um mercado. Infelizmente, é um mercado. E aí, foi um puta chute no meu zóio, assim, sabe? Falei, caramba, e agora? E aí, por sorte minha, naquela época, já existia a Pixar. E foi algo que eu já tinha me apaixonado também, dentro de Toy Story. E aí, eu já vinha meio que namorando a Pixar também, nessa época. Então, comecei a moldar meu estilo. Porque, assim, ainda hoje, eu amo mangá, né? Sou apaixonado por mangás. Anime, que eu quase não assisto, mas eu tô sempre lendo um mangá. E aí, eu comecei a fazer essa transição do mangá pro... Porque eu queria que seria a Pixar. Porque a Pixar é algo comercial, assim, sabe? E aí, nessa época também, eu comecei a conhecer artistas franceses. Que faziam quadrinhos, não eram super-heróis, eram histórias fechadas. O que eu não gostava dos super-heróis, que eu acabei, eu acho, nem dizendo, foi que, primeiro, que a história nunca acabava, sabe? Eram arcos, só que nunca acabava. E aí... Você voltava no mesmo ponto também, né? Por mais que acontecesse alguma coisa, volta pra mesma coisa sempre. Exatamente. E fica restartando, assim, né? É... Eu não gostava. Só que o que mais me incomodava, e eu não entendia na época, é que os personagens são tudo meio posudos, assim, sabe? Eles estão voando, parece que estão posando que estão voando, sabe? Estão apontando, parece que estão posando que estão apontando alguma coisa, não é, já? E aquilo me incomodava muito, só que eu não sabia que era aquilo exatamente. E quando eu peguei o mangá, o mangá é tudo mais fluido, assim, sabe? É tudo mais dinâmico. Em relação até aos quadros também, ou a linguagem de Yashura, as manjas. Então, quando eu vi o mangá, eu falei, caramba, era muito bom. E aí, hoje em dia, eu entendo que eu não gostava dos quadrinhos americanos, era justamente essa coisa mais engessada, assim, sabe? Ainda hoje eu olho, eu fico meio incomodado, assim, com os personagens, assim, sabe? E diferente do mangá, que era tudo mais... Tudo mais dinâmico, tudo mais fluido. E que eu sabia que um dia eu ia ler o final da história, sabe? E aí, paralelo a isso, quando eu conheci os quadrinhos franceses, também foi um novo mundo, assim, sabe? Aí eu conheci o Fabio Imense, Fabio Imense... Não sei se vocês conhecem ele. Ele é um artista incrível. Ele também... E ele tem essa pegada meio mangá, meio cartoon... Não sei se posso dizer, cartoon ocidental. E aí... E ele é meio um híbrido, assim, e hoje em dia é um... Assim, hoje em dia não. Desde que eu conheci ele, é um artista que me inspira bastante, né? Aí eu falei, beleza, agora eu quero desenhar como esse cara aqui. É o Fabio Imense. E aí, comecei a voltar. Então, foi... Não precisei também mexer muito, porque o que eu sabia de mangá, que eu queria unir com um estilo Pixar, assim, foi meio que moldando o que eu fui chegando hoje, sabe? Eu fui começando a gostar mais de coisas redondas, shapes mais redondinhos, olhos grandes, né? Venha vendo mangá, só que não é como aquele olho brilhante, cheio de efeito, sabe? Olho mais... Ele é mais simplinho. Então, eu acho que isso foi moldando. Então, teve vários estalos na minha vida. E eu acho que esses foram os mais importantes, assim. A Kira Toriyama, o Yoshiko Sadamuto. Ah, eu esqueci até de falar do próprio Ishiro Oda, também. Porque eu lembro que quando eu conheci o Ishiro Oda, eu falei, meu Deus do céu, que coisa horrível. Quem teve coragem de publicar isso? Ah, cara. Eu achava horrível. Eu falei, meu Deus, que coisa ruim. Achava. Achava, exatamente. Mas, olha, eu mordi minha língua, cara. Porque depois que eu li o primeiro, o mangá número um, cara, eu falei, por isso que é desse jeito. Se tivesse outro estilo, essa história não seria tão boa como ela é. E, assim, eu vi a genialidade do Ishiro Oda, finalmente, assim, sabe? Ele tem aqueles personagens estranhos, mas tudo conversa, né? Sim. A história, o tipo de humor, a aventura. Porque logo no primeiro volume, ele me fez rir muito. E eu tava dentro de um ônibus. Eu ria muito. Eu fiquei até muito mudado comigo mesmo. Eu gargalhava de rir. E eu chorei dentro do ônibus. Que foi uma viagem de Campinas pra Paulínia que eu tava fazendo. Não é bem uma viagem, é super perto, mas demora um tempinho. E eu chorei também no primeiro volume. E aí eu entendi como era foda o Ishiro Oda. E que pode, sim, ter personagens estranhos que façam fazer uma boa história, assim, sabe? Que interessante. Não tá errado. E também foi o que estava, assim, na minha vida, assim, sabe? E hoje em dia, você pega meus cartoons, eles são até meio monstrinhos, até, né? Eu acho que é também meio... De inspiração do Ishiro Oda também, assim. Então foram vários momentos de estando. Uma coisa que eu adoro, cara, é como o seu trabalho ali também é muito expressivo, assim. Tanto no gesture quanto na emoção que você coloca nos personagens, é tudo muito, muito expressivo. E nem sempre um quadrinho, um mangá, é assim. Eu gosto muito porque explica muito as coisas, né? Sim. E eu acho que veio muito da própria Ishiro Oda, né? Que você pega os personagens deles, eles têm uma expressão muito doida, assim, né? Eu acho que aí veio a inspiração dele. Aí eu mordi minha língua também, assim. Porque ainda hoje eu gosto bastante do Ishiro Oda, gosto muito do One Piece também. Tá longo demais pro meu gosto, mas... Eu acho que tá ótimo, pode continuar pra nós cantar. Pode. Eu também acho, eu também acho. Mas eu quero... Eu quero morrer e saber o final, pelo amor de Deus. Eu não sei o que vai rolar. Eu acho que tem mais uns nove anos aí, vai. Nove aninhos, eu acho que resolve. Porque assim, segunda, reza a lenda que Ishiro Oda disse que o mangá no ponto que está hoje em dia, parece que ele tá em 65% ainda. Ah, que bom! É bom saber. Foi o que eu ouvi. O meu medo, na real, é de não aguentar. Justamente aquele papo que a gente tá falando de saúde. Porque o Ishiro Oda, ele já teve muitos problemas de saúde justamente por causa disso. E aí tá sendo muito comum na Shonen, pular a semana no One Piece. Porque eles não tão conseguindo dar conta, sabe? Ah, por favor. Que façam isso, né? Já aconteceu, o Ishiro, ele teve um problema no fígado, se não me engano. E ele teve o problema e ele não foi cuidar. Ele falou, não, preciso terminar esse mangá aqui. Ele tava sentindo umas contadas, sabe? Ele falava, não, não, não é nada, não é nada. Até que ele teve que, sei lá, desmaiar pra alguém arrastar ele pra lá, sabe? E aí foram visitar ele no hospital, ele tava com uma prancha de desenho em cima da maca. Continuando. O que você tá dizendo? Caramba! É verdade. Nossa. Eu lembro quando eu comecei a gostar de mangá, eu queria muito ir desenhando no Japão também. Era meu sonho. Até descobri isso, assim, sabe? A rotina doida que precisa ter pra... Porque eu não fazia... Eu era jovem e não tinha noção. Falei, putz, lança um por semana. Mas sei lá, de repente eles começaram a produção dois anos atrás. de estrear, sabe? Deve ter um... Ele deve ter um... Deve ter um estoque ali pra ir jogando. Não é estranho, a gente faz com os profissionais, assim. Se os profissionais estão fazendo as coisas desse jeito, imagina. Exatamente. Imagina o que a gente... É muito doido, mano. Porque, assim, a gente espera que esses estúdios já estejam, né? Com as coisas avançadas. Sim, por favor, né? Acho que não, cara. E aí você descobre a realidade e você fica até triste. Aí eu desisti na mesma hora. Meu Deus do céu. Isso me lembra... É muito comum no Japão, especificamente, as pessoas espanarem, né? É uma coisa interessante porque o Rafa Zanquetim, né, Marquinho? E a Carol Garibaldi. Eles foram pro Japão, se apaixonaram por lá. Mas eu acho que eles se apaixonaram porque eles não estão inseridos no dia a dia de um japonês. Exatamente. Eles têm que trabalhar lá. Eles podem trabalhar de frio. É, então você tá ali, só que não, né? Só que não na maneira que não vive a realidade do lugar. Porque, assim, dizem que é muito difícil, né? Os sararimen, os homens, eles ficam doidos, assim. É muito comum você ver gente dormindo no metrô. Tem até um termo, parece, em japonês. Eu descobri. Esqueci o nome. Ah, é verdade. São pessoas que dormem em qualquer lugar. Assim, elas dormem em um posto. Dormem de pé, né? Dormem de pé, dormem de cabeça, dormem na escada do metrô. Nossa, é verdade. Eu também ouviu o termo. Eu não vou lembrar também. Mas eu achei isso bizarro, mano. Falei, caramba. É muito estranho. Eu acho que é por isso que você dá um pouco de... Que, assim, eles não estão vivendo a vida deles no sentido de lazer, né? Aham. E eu acho que é por isso que tem uns pontos do Japão. Também você já vê que a população tá diminuindo, né? Tão tendo mais velho do que criança. Eu vi até uma reportagem, aliás, achei bizarríssimo. De uma cidade que tem escolas fechando, porque não tem crianças. E aí tem uma senhorinha que ela cria bonecos, sabe? Uns bonecos de tamanho humanos, assim, sei lá, de 1,60m, 1,80m. Aí ela faz todo o boneco, sei lá, ela coloca seus adornos, chapéu, roupinha. E aí coloca no banco das praças, no coisa. É muito bizarro. É meio sinistro, assim, sabe? Aí você chega, não tem pessoa nenhuma, só vê esses bonecos. Nossa! Nas praças, assim. Eu vi recentemente uma reportagem. Eu falei, caramba, tá difícil mesmo, assim, sabe? E, em contraposição, a gente vê muito daqueles artistas... Aqueles artesões japoneses que moram não em centros comerciais. Vendo uma vida de acordo com o aperfeiçoamento do seu craft, né? Da sua arte. Então eles fazem lá e são marceneiros, os outros... Eu acho que tem esse lado do chokunin também, né? Esse termo japonês é bem... Sim, sim. Do chokunin. Que é basicamente um artesão. E realmente é um país fantástico, assim, né? E tem muita coisa diferente, assim. Todo mundo que vai, fala que é outro planeta, assim, sabe? Eu gostaria de visitar exatamente por isso, cara. Porque é uma parada que você... Que é tão surreal, né? Que é tão diferente da sua própria realidade que te tira um pouco da sua bolha, assim. Acho que é por isso que tanta gente se apaixona também, né? Sim. É uma realidade alternativa, assim. É, dá pra viver desse jeito, então, né? A gente não precisa estar atrelado à nossa vida, né? Exato. Uma coisa que... Mas é interessante. Porque a gente cria as nossas próprias condições, né? Eu tenho meditado bastante. Bastante mesmo. E é impressionante a paz que o silêncio te traz. E você tá ali durante alguns minutos de silêncio. E o mundo não desmoronou. Né? Tá vendo? E a gente... Precisa, né? É. Encomendo a todos a prática de um tipo de meditação chamado Shaktama. que é a meditação de atenção plena. É um desafio gigante. Basicamente, você pega um objeto, você foca nele. Às vezes, é a tua respiração. Às vezes, é uma imagem interna, mental. E você tenta só fixar nele. Eu acho que eu já bati o recorde. Há 14 segundos. Com a atenção plena. Isso é muita coisa. É, mas é bem pouco, né? Pro Henrique, né? Porque é interessante. E dizem que mestres, eles conseguem ficar mais de 4 horas. Assim, com a atenção em uma coisa só. Pouco, ó. Nossa. Tá quase lá. Eu tava falando com uma amiga minha sobre... É que ela tem... Ela sempre tá convidando as pessoas pra ir fazer meditação. É que ela fala quanto isso é bom, assim, sabe? E aí, ela tava me explicando realmente que, às vezes... Eu não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes, eu me pego nisso. Porque ela falou que é um tipo de concentração, por exemplo. Quando eu coloco uma música, sei lá. No site de Oi, do Estúdio Ghibli. Que fica aqueles 2 horas só de música. Sim, sim. Orquestrado, assim. E aí, você coloca aquele... É principalmente quando eu tô fazendo arte final. Que, assim, eu não tô pensando no processo de composição nem nada. O esboço já tá pronto. É aquilo que eu quero. Geralmente, é no processo de arte final. Eu tenho a impressão que eu tô fazendo tudo automático assim, sabe? Você fica concentrado 100% naquilo, sabe? Você fica imerso dentro da arte final. Sim. Ela falou que isso é um tipo de meditação também, sabe? Opa! Quando você tá aqui escutando a música e focado na tela ali. Porque, assim, eu já me peguei 2 horas, assim, direto. É quase um transe, né? É, quando eu vou me mexer, até dói algumas partes, assim, sabe? Eu falo, meu Deus. Onde eu tava, né? É o tempo assim que eu tô... Pois é. E aí, essas 2 horas também passam super rápido, assim, sabe? Eu já me peguei várias vezes. Principalmente arte final, que eu tô lá. E aí, passou. 1 hora e meia, 2 horas. Tem um livro bem interessante chamado Flow, do Mihaly Ziegsen Mihaly. É o nome dele. É um nome bem comum. Você inventou um nome aí? É esse nome mesmo, infelizmente. Difícil pra gente ler. O sobrenome dele, acho que tem 18 letras. Caraca. Basicamente, ele fala justamente desse estado de Flow, né? Que é quando você tá fazendo algo, que ele te oferece desafio suficiente pra você encarar. Ou seja, não é algo tão impossível. Você sabe que você encara aquilo. E também não é tão fácil a ponto de te deixar entediado. Você encontra o meio termo do desafio. Isso te coloca num estado de Flow. E isso é bem interessante. E a gente pode gerar estado de Flow de diversas maneiras. Inclusive, escutando músicas que a gente gosta, fazendo algo que a gente gosta. Envolvido em atividades mais mecânicas. Muito fácil o trem Flow. E, de fato, você se transporta. É um estilo de meditação bem interessante, cara. Dizem que até o segredo da felicidade é você estar em Flow. E faz sentido, sabe? Porque ontem eu tava fazendo um freelo, uma arte final também. Comecei, era meia-noite a arte final. E aí, quando deu duas da manhã que eu me toquei, que eu tinha terminado aquilo, né? Ah, legal. Passou super rápido também. E aí, eu não conseguia dormir. Eu queria fazer mais. Eu falei, não, mas eu preciso dormir porque amanhã tem o Son em Conicast. E aí, eu não conseguia dormir, gente. Eu não conseguia dormir. E, caramba, eu não devia ter concentrado tanto. O sono foi embora. Não foi aquele estado de, ai, meu Deus, é um freelo. Foi bem... Passou super rápido. E foi nesse também, no mesmo esquema de estar ouvindo música. E aí, ficar focado 100% na tela do computador, ali, no que você tava fazendo, assim, foi... É gostoso, né? Muito bom. Eu acho que um dia a gente vai entender verdadeiramente o poder que a música tem na gente. Hoje a gente só sente o poder, né? A gente consegue sentir, mas a gente não consegue explicar direito o porquê. Mas eu sinto que, eventualmente, a gente vai conseguir dar uma explicação científica pra isso. Porque ela conduz toda a nossa vida. Impressionante. Nossa, pra caramba. Você para pensar, às vezes você tá ouvindo uma música, Sei lá, você tá no carro ouvindo uma música, Às vezes, sei lá, seu ombro tá mexendo, Sua perna tá mexendo, O som daquela música, sabe? De alguma maneira, ela tá influenciando você se mover, assim, né? Você tá te afetando ali, né? Com certeza. E eu acho que o mais importante... Eu acho que o mais importante que isso é a gente tá tendo uma associação vibracional com aquilo, sabe? Pois é. Não da vibração daquela música, da maneira que ela te faz sentir, Aquilo... Você absorve aquilo. Então, por isso que eu acho muito importante a gente tomar esse cuidado do que a gente escuta. Escutou, Vences? Então, seja cuidadoso com as músicas que você escuta, tá, Vences? Ah, não. Eu já tô estragado já. Tô enxado já. Às vezes eu me perco que eu não sertanejão, no rádio, pra eu ouvir também. Então, não tem mais volta. Não tem mais volta. Aí, em vez de eu me martirizar com isso, eu tô falando, vamos extrair o melhor disso aqui? Beleza? É. E só um pouquinho, Venceslau. Depois você volta pro, sei lá, Jorri Sachi. Não, o problema não é nem sertanejo, punk, ou seja lá o ritmo, não é nem tanto o ritmo, eu acho. É mais... O tipo de informação que tá sendo passada também ali, sabe? Ah, sim. Isso é verdade. Mas se bem que antigamente eu escutava tanta música que eu achava linda, aí você vai ver a letra, aí é... É tão triste. Tão horrível. É, hoje em dia eu ouço bastante instrumental, sabe? Trilha de filme, instrumental, eu vejo muito trilha de animação também, principalmente. Mas, vira e mexe, eu tô colocando o Estúdio Gibraltar pra ouvir que me passa uma paz, assim, sabe? Principalmente quando eu tenho que focar, quando eu tenho que terminar um trabalho logo, aí eu coloco o Jorri Sachi. E, assim, geralmente as mesmas músicas, mas ainda assim me passa uma paz, assim, sabe? Que me deixa focado fazendo o que eu tenho que fazer. É, eu já ouvi falar de muitos artistas, inclusive, que colocam músicas temáticas dependendo do que estão fazendo. Pra ajudar no processo de criação. Tô desenhando um dragão ou eu vou lá e coloco a trilha de Souros Anéis, não sei. Que da hora. Faz sentido, né? Você faz isso também, Marquinhos, não faz? Cara, eu não faço, na real. Mas o Cezão que faz, o Cezão, o Mike, eu tô tentando me mexer nesse sentido, saca? Mas eu não sei, cara. Eu gosto de ouvir outras coisas quando eu tô fazendo. Eu não sei. Tô um pouco diferente, assim. Eu acho bonito, eu acho interessante. Só bem quando você tá ficando um dragão, você tá lá mesmo. Mas quando você fazia material didático, com aquelas criancinhas super fofinhas, o que você escutava? Ah, um death metal, né? Um barulho aqui, lindo. Cuidado. Do clima, assim. Não. Que pesadão. Fica a recomendação de estar falando do Japão, de vocês assistirem a Gretsuko. É muito engraçado. No Netflix, você já viu, Vins? O que é isso? É a série de uma panda vermelha. Ela é da Sanryu, que mesmo suja que faz a Hello Kitty. Ela é super fofinha. Nossa, você acredita? Não vi ainda. Cara, muito bom. Todo mundo falando muito bem. Assista, por favor. Por favor. Verei. Ai, Vins. Coisa maravilhosa. Agora, me diga uma coisa, querido. Se as pessoas quiserem encontrar o seu trabalho, onde elas podem encontrar? Ai, meu Deus. Vocês podem me encontrar no Tumblr. Eu gosto muito do Tumblr. É Venceslau. V-E-N-C-Y-S-L-E-A-O. Tudo junto. É .tumblr.com. Uso bastante. Eu uso muito o Instagram também. Eu gosto bastante da plataforma. Instagram.com.br Venceslau também. Twitter e Facebook. Tudo Venceslau. Vocês me encontram lá. O bom de ter seu nome é que ninguém pega o ED, né? É, exatamente. Que bom. Que bom. E, assim, antigamente eu assinava Igoro, né? Eu colocava Igoro, que era, tipo, a maneira japonesa de falar Igor, né? E aí, você acredita que eu falei? Ninguém vai te chamar Igoro. E aí eu fui procurar um .com, um .com.br e já existia. Ah! Quem que vai colocar Igoro, mano? Eu que inventei isso, praticamente. Eu falei assim, vamos mudar o nome. E aí, Venceslau, graças a Deus, nunca achei. E sabe, Henrique, foi uma coisa também que no começo, quando eu comecei a desenhar profissionalmente, que eu parei pra pensar, porque assim, eu tenho um nome muito grande, né? E meu nome mesmo, de nascença, é João Igor. Aham. Tchan, tchan, tchan. É João Igor, é o meu nome. Tchan, tchan. Eu pensei assim. Eu pensei, metade do Brasil chama João, a outra metade Igor. Se eu colocar João Igor, quando eles precisam procurar, vai ser muito difícil. E meu sobrenome, Venceslau, cara, eu, pelo menos, não conheço outro Venceslau, assim, sabe? É, sobrenome. Eu, pelo menos, até hoje, não conheci outro Venceslau. E eu falei, tá aí. Aí eu peguei meu nome, Venceslau, e falei, esse vai ser meu nome artístico, sabe? Aí eu peguei meu sobrenome, falei, vai ser esse aqui. E assim, foi uma coisa bacana que, hoje em dia, as pessoas procuram meu trabalho, aí é super fácil achar, sabe? Sim. Aquela Venceslau e não tem concorrentes. É, o concorrente, a gente tava vendo antes de começar a gravar aqui, é Laus, que nós descobrimos que é um país lindo. Ah, sim. Laus. Laus existe. Até brinca, né? Que a minha descendência. Venceslau era um duque. Venceslau, né? É, é verdade. Saiu até aquela lenda, né? Do rei Venceslau, que tem nas músicas de Natal americana. Até falando sobre ele, se eu não me engano. Olha aí, rapaz. É. Menino, né? Porque eu não sou o cara. E aí eu brinco da minha descendência. Ah, muito bom, Vences. Então, eu queria te convidar a deixar um recadinho final para as pessoas, para os jovens, já que você me chamou de jovens, já que você se coloca numa posição de velho. Então, por favor, Dê. É, eu sou meio velho, Henrique. Eu sou meio velho. Mas vamos lá. Vamos lá. Jovens do meu Brasil, Valorio. Então, o recado que eu quero dar é uma coisa que foi muito boa para mim, que eu sempre recomendo para todo mundo, que é o que estudar? Está começando o que eu vou estudar? Eu indicaria começar por um curso de desenho animado, sabe? Tradicional mesmo, não é, gente? Porque foi o que me ajudou muito. E, pelo menos no curso que eu fiz, e eu acredito que os outros não abordam tanto assim, para fazer animação, pelo menos o que eu fiz, valeu muito a pena no sentido que, além da animação, né, dos 12 princípios que eu aprendi, que, aliás, exige você praticar bastante o desenho, né, começa por aí, né, poses, pegar um personagem, ter um controle de volume, ter um controle de características, e começa por aí, já, na animação, e, pelo menos no que eu fiz, a gente foi para várias outras áreas da animação, que era storyboard, cenário, props, né? Teve até uma aula de roteiro, o curso abrangia, mexia em softwares, que hoje em dia usam na indústria de animação brasileira. Então, minha dica principal seria essa, sabe? Mesmo que você não queira ser animador, faz um curso aí, de animação, procura um curso que abrange essas outras áreas, além da animação, que foi o que me ajudou muito, assim, sabe? Então, eu sempre, sempre que eu posso indicar, é isso. Faço coisa de animação, gente. Animação é foda, animação é bacana, e aí depois você vai para as áreas que você é mais curto. A menos que você queira, sei lá, ser só colorista, né? E, ainda assim, colorista existe também, que você tem um domínio sobre desenho, né? E aí você vai precisar de um outro curso voltado para pintura digital, ou pintura, qualquer técnica que seja, né? Sabe que isso é uma coisa que eu sempre pensei mesmo, cara, porque quadrinho e animação, além dos conhecimentos que você vai ter que adquirir ao longo do tempo, você tem que desenhar muito, e muitas vezes entender o espaço tridimensional, né? Exatamente. Então, é um ótimo, se não for a área de estudo que vocês queiram seguir e tal, é um ótimo exercício, né, cara? Pois é. Porque, assim, hoje em dia, eu me sinto, assim, eu tenho um foco, que eu gosto muito de criação de personagem. Porém, se me pedem para fazer um cenário, pode ser que eu não seja tão bom quanto as pessoas que focam só nisso, sabe? Mas eu dou conta de fazer um cenário, dou conta de fazer composição, tudo por conta do que eu aprendi no curso, do que eu vim aprendendo com o quadrinho também, são coisas que não vai ser demais para você, artista, sabe? Independente em que área você for seguido, né? Então, eu acho que esse é o meu conselho mesmo. Às vezes, pegar um curso que abranja, tem bastante abrangência em vários setores da animação, e mesmo se você for fazer outras coisas, assim, que eu acho que você vai aprender muito. E num espaço curto, né? Porque, geralmente, esses cursos são de dez meses, um ano, assim, eu acho que é um tempo curto, para você também até sentir o que você gosta mais, né? Porque, como você vai passar em todos os processos da ilustração, né? Aí você vai ver se você tem afinidade mais em criação de personagens, se você tem afinidade mais em criação de cenário, você vai fazer, sei lá, contar histórias através do desenho, porque aí não precisa ter um desenho tão bom, assim. Só precisa ser rápido, né? Então, acho que, para todo mundo que me pergunta, eu falo, faça um curso de animação, gente. Faça um curso de animação, passe por esses setores, que eu achei que foi um grande aprendizado para mim, assim, sabe? E aí foi onde eu descobri, realmente, falei, ah, eu gosto de animação, só que eu não gosto de animação cut-out, por exemplo. Acho chato pra caramba, né? Então, eu pedi, eu falo, vem, você faz uma full animation. Amo full animation, porque você precisa desenhar agora cut-out, pelo amor de Deus, eu tô fulgando. E aí também, foi onde eu vi que eu gostava muito de fazer personagem. E aí eu pude focar melhor o que eu queria, assim, sabe? Então, mas foi através do curso de animação. Infelizmente, acabou a arte academia, mas deve ter outros cursos bacanas aí. A ICS, a própria ICS, tem curso bacana. O Paulo Ignis lá, ele é foda pra caramba. Tava estudando lá com ele, ele é um monstro de... Pra ensinar, sabe? Sobre animação. E o legal do curso dele também, que dentro de desenho, não fica preso só à animação, sabe? Ele vai além também, sabe? Até que ele falou um pouco de tridimensionalidade, de design, shape. Foi bem bacana. Ah, que demais. Então, acho que essa é a minha dica aí, pros jovens gastrointos desse Brasil aí. Ah, fica desculpindo, não vences. Olha, acho que pra fechar, você podia dar uma palhinha do seu talento musical, se não acha não, vences. Ah, meu Deus do céu. Pedem uma música. Tia, não me faça apagar esse bico, rapaz. Tia no Havaí. Você lembra da Andalese? Do quê? É o Tia no Havaí. É a música, não é? É o Tia no Havaí. Nossa, eu achei que você tava falando uma parada... Em japonês, sei lá. É japonês, não valoriza a nossa cultura, Marco. Tia no Havaí. É o Tia no Havaí. Nossa, nem lembro mais dessa música. Nem lembro dessa letra. Ai, ai. Eu tô enchendo o saco, pessoal. É isso aí. Atenção-se, os papadaios bandoleiros. Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recados na garrafa. Epa, recados na garrafa. Batalha de rabiscos. Henrique Lira. O que foi esse... Bagunça, né? Que loucura. Porque a gente sempre fez um conteúdo focado em informação, né? E a gente quis testar se divertir. Porque às vezes a gente esquece que arte é pra ser divertido, né? Eu acho que a intenção de criar o Batalha foi justamente isso. E foi uma experiência muito louca, né? Criar material de entretenimento é muito diferente. O que você achou? Como foi pra você? É que a gente também nem fez pensando. Vamos criar um material de entretenimento para divertir as pessoas. Não, o cara foi... Eu acho que até chamar o Cezão foi muito no sentido de... Cara, vamos fazer uma coisa em casa, entre os nossos amigos. É, nossa, né? Vamos lá, né? Então... Que se mantenha assim, né? Exatamente. Que se mantenha assim. Foi muito divertido de gravar. Eu vi a edição que vocês fizeram, Henrique Lira. Você continua um designer sensacional. Parabéns, meu amigo. Você é lindo, incrível. Meu Deus do céu. Ficou linda a edição. Então, todo mundo que não viu ainda esse vídeo. Batalha de rabiscos. Corvos albinos e lhamas designers. Episódio piloto com o Cezão. Cezar Rosolindo. Por favor, vai lá no YouTube e assista, gente. Porque ficou muito legal. E veja com esse desprendimento mesmo. Assiste. Vamos se divertir um pouquinho, sabe? Lembrado por que a gente desenha. Que desenho é uma forma de entreter também, né? Então, acho que ficou muito legal. Essa que é a mensagem que a gente quer passar. Se divirtam com seus amigos também. Façam as suas próprias batalhas de rabiscos entre os seus amigos. Acho que estimula, de certa forma, a criatividade. Você sai um pouquinho da zona de conforto. Dessa seriedade do desenho. Acho que é muito importante. É verdade. E quero deixar, na verdade, o agradecimento também de quem editou isso, né? Opa, é verdade. E eles são os responsáveis por deixar bonitinho assim, né? São só primeiros instrumentos. Vineco e BP. Vocês são lindos. Parabéns, gente. Pra toda a equipe aí. Vocês são fodas, gente. Eu quero ver outras coisas que estão pra sair também. Então, enfim. Não é que eu sou um segundinho? Não, eu dou dois segundinhos. Dois segundinhos? Então tá. Oi, mamãe. Tô gravando podcast. Não pode falar daqui a pouco? Pode? Eu já te ligo, tá bom? Beijo, sua linda. Pronto, desculpa. Por favor, deixem isso na edição. Vamos para o primeiro comentário. Primeiro comentário. E saudão, como sempre, marcando presença aqui. Obrigado, equipe Iconic, por permitir o meu tão desejado Ink Qualquer Mês, agora com esse gerador de ideias, também novidade que eu estou falando. Não tenho mais a desculpa de dizer que não sei o que desenhar, que a aleatoriedade nos ilumine. Boa, até lembrou, né? Do gerador de ideias que ficou também muito legal, cara. Ah, que bom. E é uma sugestão que veio do Marquinho mesmo. O Marquinho falou, Henrique, eu preciso de alguma coisa para ter ideia para desenhar. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei a desenvolver. Sabe qual é que é? Eu não gosto de nenhum gerador de ideia. Eu preciso de alguma coisa vinda na cabeça maluca de Henrique Lira. Então, eu preciso de alguma coisa maluca, assim, e bem feita, né? Porque os geradores são todos horrorosos, quem procura aí sabe bem disso. E também queria deixar aqui registrado o nosso agradecimento ao pessoal da mentoria. Então, o nosso grupinho do Discord lá, de quem participou da mentoria, nós tivemos uma equipe focada ali em alimentar o gerador de ideias. Então, muito obrigado. Sim, ideias de todos os lugares, né? Com certeza. A gente agradece muito. Obrigadão, galera. Então, é isso. Também, se você está precisando aí de ideias para desenhar, acesse o link aqui na descrição desse podcast do gerador de ideias que veio da cabeça maluca de Henrique Lira. Ah, nem tão maluca assim. Poderia ser mais maluca. Ainda sou muito conservador, Marco. Ana perguntou. Fantástico o cast do Davi. Concordo muito quando fala que o impulso tem que vir de nós mesmos, pois se dependesse da minha família, eu nunca farei arte. Rindo de nervoso. KKKKK. Rindo de nervoso. É, né? É, nossos motivos internos, eles são muito relevantes, né? Eu tenho refletido sobre uma coisa aqui, Marco. Vou jogar aqui. Vamos lá. Bom, já faz um tempo que eu estou viajando por alguns lugares e eu comecei a encarar essa viagem como um retiro, sabe? Porque na maior parte do tempo a gente está sozinhos. Eu e a Isa, certo? Mas é uma coisa interessante que me ajudou a desenvolver a solitude, né? Que a gente sempre fala. Então você se sente confortável com você mesmo, você mesmo sozinho e as suas prioridades. E é aí que entra essa questão da Ana de, pra você se expressar uma prioridade, o que vem de fora é secundário. Porque você tem algo muito forte dentro de você. Você tem um... Essa chama interna, né? E é importante você falar isso, Ana. Importante. Pois é, é um pensamento que a gente já conversou bastante sobre isso, né, Rick? Que pode soar um pouco egoísta, mas é importante que você esteja bem primeiro, antes de tudo, assim, sabe? Claro. Cuida de você pra que essas motivações também te inspirem. Não façam o contrário, né? Que é muito perigoso nessa área, né? De você se sentir desmotivado. Mas qualquer coisa, sabe, Maikinho? Eu fico pensando em relação a... Como que você vai oferecer algo bom aos outros se você não consegue oferecer pra si mesmo? Como que você vai tentar deixar os outros felizes, proporcionar ajuda, se você não consegue fazer isso consigo mesmo? Eu acho que esse é o raciocínio, sabe? Pois é, cara. Pois é. Você pode observar que muitos mestres, budistas especialmente, eles entram em retiros longuíssimos antes de falar qualquer coisa pra alguém. Porque eles primeiro se resolvem internamente pra depois ter as condições de dar uma instrução interessante pros outros. Por isso que uma coisa que eu sinto é que cada vez mais eu quero falar menos e escutar mais na minha vida. Sabe? Eu acho que é um dos motivos também do Café Icone que tem acabado há, sei lá, quanto tempo atrás, de eu estar aparecendo menos, de eu estar escrevendo menos, é justamente por isso. Porque eu sinto que eu estou num movimento de escutar e não falar. Sabe? E o Cash, ele ajuda muito nesse aspecto. Porque a gente escuta bastante e aprende muito, né? Pois é, isso é uma coisa que a gente até vê alguns comentários, né? Pedindo pra, sei lá, pra gente falar mais, interagir mais. Mas os Casts, eles são realmente um momento da gente aprender com esses artistas. Vocês podem perceber que em alguns Casts eu nem falo muito, o Henrique também às vezes não fala muito, né? A gente até intercala nesse sentido. Mas é mais pra não interromper demais essa pessoa, né? O convidado. Deixar que ela traga as suas ideias pra que a gente possa aprender com elas. Nossa, acho que isso é uma coisa legal da gente deixar claro também, né? O Cast não tá aqui pra gente só ficar falando, 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 falando. A gente tá aqui pra ouvir também, aprender um pouquinho. Isso é bem legal. Principalmente, principalmente. Mensagenzinha de Bruno Falco, com dois L's. Olá, capitães! Tenho 31 anos, já sou formado em Marketing e faço faculdade de Design Gráfico. Minha dúvida é se devo continuar com isso ou investir em cursos mais específicos para a área de ilustração, pois ambos os valores são altos. Perguntinha clássica, né, cara? E a nossa resposta é bem clássica também, né? A gente simplesmente não pode responder isso pelo Bruno, né? Porque é uma coisa extremamente pessoal. Eu acho que o importante é você sempre estar na tua busca pessoal à parte de cursos, certo? Então, você pode estar fazendo um curso maravilhoso com o Carlos Luz de desenho, você pode estar fazendo uma faculdade que você tá gostando muito de Design Gráfico, mas, nesse processo, nunca parar com a tua investigação pessoal. Porque ali você vai começar a entender mais os teus interesses, você vai conseguir encontrar coisas interessantes, e você naturalmente vai orbitar em volta das coisas que são mais importantes pra você no momento. É isso que eu acredito. Se é curso A ou curso B, isso eu acredito que você vai descobrir investigando. Certo, Bruno? É isso que eu acredito, né? Mas eu acredito que uma coisa que nunca pode morrer independente de qualquer curso é esse teu ímpeto de investigar as coisas por conta dela. Exatamente. Uma coisa que... Eu tenho pensado bastante sobre isso, né? Se eu teria feito cursos em vez de fazer faculdade de Design e tal. Uma coisa pra se pensar, né? Se você vai fazer a faculdade de Design, você não pode esquecer que, de certa forma, dependendo da ilustração que você for fazer, né? Do tipo de ilustração que você for fazer, você vai ter que estudar as coisas que esses cursos ofereceriam, entendeu? Uma hora ou outra você vai ter que estudar fundamentos em algum momento, assim, sabe? De alguma forma. Seja por livro, seja fazendo esses cursos depois, entende? É uma coisa que eu tenho refletido mesmo, porque eu tenho que, hoje em dia, voltar nesses estudos bastante, né? E, de certa forma, percorrer um caminho que eu não percorri ali atrás. Que eu deveria ter percorrido, né? De ter estudado mais a fundo os fundamentos e tal, em vez de ter, digamos assim, feito algumas matérias na faculdade que não me acrescentaram tanto. É muito pessoal mesmo, não tem jeito. Mas saiba que pra trabalhar com ilustração, você vai ter que ir atrás disso uma hora ou outra, sabe? Não é a faculdade, nem o curso, que vai te entregar isso de presente. É você que vai ter que correr atrás. Acho que nesse ponto eu concordo bastante com o Henrique. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado pela concordância. Imagina, imagina. E eu queria também agradecer muito Samara Marujo Tímido, Papa Dinossauro Quinto, Sr. Bardo de Papel, Gabriel Santos, e Saldanha, claro. De novo. Felipe Goroseito Estevanato. Gente, muito obrigado pelas mensagens. Vocês são incríveis. Se você quiser deixar sua mensagenzinha para o próximo episódio, o link está aqui na descrição aí embaixo. Deixe agora mesmo o seu recadinho. Muitos episódios bacanas estão vindo por aí. Muita coisa legal está acontecendo. E a gente está muito feliz de ter vocês com a gente aqui pro Peto, sempre que possível. Muito obrigado. E fiquem agora então com uma mensagenzinha para calentar vossos corações. Adiós. Adiós. Beijos. Beijos mesmo. Bom dia, tripulação. Todo arqueiro se depara com um dos seus maiores demônios a cada novo disparo. O paradoxo do arqueiro. A flecha, ao ser preparada no arco, ela não está apontando diretamente pro ovo. Mas ao ser solta, ela basicamente muda de direção e acerta exatamente onde o arqueiro desejava. Isso porque a flecha, ela é flexível e enverga durante o trajeto, mudando de direção ao longo do caminho. Pra que o arqueiro se adapte ao paradoxo, ele precisa entender exatamente qual o fator de flexibilidade das suas flechas, a distância do alvo e outros fatores naturais, como o vento, por exemplo. E o que a gente pode aprender com isso? Bom, que o processo de se atingir um objetivo está longe de ser linear. São diversas as variáveis que a gente tem que levar em conta. Se a gente focar somente em olhar pro alvo, sem entender de fato o que influencia o seu caminho até lá, a gente vai continuar errando e nos frustrando o tempo todo. Então, eu lhe pergunto, quais são as variáveis do seu objetivo? O que está além do alvo em si que você precisa compreender? Fica a singela reflexão pra você. Tenha um ótimo dia, bom treino com o seu arco e continue navegando.